Quando Escuto Seu Nome Meu Coração Dispara Aumenta Minha Coragem E Nada Se Compara Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor O Cansado Perdido Se Fracassando Eu Vou Olhe O Seu Rosto Sofrido Foi Tudo Por Amor Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor Estou Aqui, Senhor Mas Sei Que Ainda Tem Muita Gente Que Não Te Aceita Que Fecha O Coração Que Do Egoísmo Não Se Liberta Estou Aqui, Senhor Mas Eu Não Posso Entender Estou Aqui, Senhor 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 E fecha o coração e do egoísmo não se liberta Mas eu não posso entender se a verdade está em ti Senhor, não adianta fugir de quem só quer te amar Só Ele é a solução, pode acreditar Estou aqui, Senhor 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 Estou aqui, Senhor